Eu tinha 30 anos, sonhos e todo o tempo do mundo quando a vida me pegou de surpresa. Fortes dores na minha perna me levaram ao diagnóstico. Um tumor ósseo de 12 centímetros e meio. Já faz tempo que eu quero Um lugar pra achar Meu tempo de encontrar Me mudei pra Montes Claros às pressas. Queria contar com o melhor suporte oncológico. Em meio à angústia e apreensão, o destino me presenteou com uma pessoa especial. A melhor médica do mundo. Encontrei coragem e amparo para o que haveria de vir. No tempo que perdi Eu sinto que encontrei O tempo certo do coração Em que tempo da vida isso pode acontecer, a gente nunca sabe. Mas quer que cada serviço, cada recurso, cada pessoa esteja lá quando a gente mais precisar. Várias sessões de quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Tudo precisava acontecer do melhor jeito possível pra dar certo. Sempre haverá Tempo de encontrar Força pra agir Motivos pra sorrir Foi ali que comecei a enxergar o milagre da vida. Regando, adubando, transplantando Que compreendi que o que vier É a vontade de Deus. E ele acalma o coração da gente Pra gente ser forte E continuar lutando. Com o sucesso do meu tratamento E com as flores Eu aprendi que meu milagre é estar viva E cada dia pra mim É um novo milagre Pois quando o tempo chegar Queremos tempo pra prosseguir Se temos com quem contar Haverá tempo para lutar Onco Center Tempo pra viver A vida Amém Legenda Adriana Zanotto